E olha eu aqui de novo com mais inspirações, dessa vez com saladas decoradas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e comenta aí o que você gostaria de ver aqui. São lindas opções que você pode fazer com legumes, frutas, verduras. Você pode fazer decorações na parte de kids para atrair as crianças também. Eu tenho certeza que as crianças vão amar, tá aí também. E na última eu tenho também a imagem de uma tábua de frios. Infelizmente eu não consegui colocar mais inspirações da tábua de frios. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente com isso. Comenta aí o que você gostaria de ver. Tenho certeza que a sua mesa de jantada virada vai ficar muito linda. Eu preciso que vocês comentem e curtam para o crescimento do canal, gente. É muito importante isso para mim. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. E é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.